Fala aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Fazendo uma revisão no freio traseiro, trocando um silêncio de roda traseiro aqui, ó. Essa montanha, montaninha, 2014, se não me lembra. Troquei isso lá de cá, cheguei aquela limpeza, tá? Aqui a pastilha, disco dianteiro, ó. Disco não, só pastilha. Aqui as mosseguinhas aqui, ó. As mosseguinhas. Interessante esse carro aqui, pessoal. Um milhão de km, vou mostrar pra vocês aqui, ó. 9, 9, 9, 9, um milhão de km. Vou mostrar pra vocês aí, nunca vi um carro que bateu um milhão com a Montana, primeira vez, hein. E oi, pessoal. Carro com um milhão de km, hein. Montaninha aí. Interessante, hein. Tô aqui fazendo aquela revisãozinha. Os freio traseiro. Já é um milhão, né. Daquela manutençãozinha, né. Até o próximo vídeo aí, pessoal. Carro de um milhão de km. Chevrolet. Essa é a Chevrolet Montana, viu. A flechinha dela é das novas já, tá. Vocês viram aí que não é brincadeira, né. Ó. Vou mostrar de novo aqui pra vocês. 900 milhão. Bateu um milhão, né. Não zera um milhão, mas tá 9, 9, 9. Já bateu, já. Beleza? Próximo vídeo aí, pessoal. Carro de um milhão de km. Se inscreve no canal pra nos ajudar a chegar aí. A dois mil inscritos aí. Até o próximo vídeo.